Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou utilizar essa garrafinha que faz aí uma marcação retangular e começa a recortar com estilete, tá bom? Bom, eu utilizei, gente, essa bujudinha aqui porque eu encontrei uma sacola com mais ou menos 10 garrafinhas dessa dentro e eu não ia deixar lá, né, gente? Vocês sabem que eu fico catando o lixo que eu vejo que é interessante. Então, eu peguei, lavei bem, deixei de molho no cloro pra agora tá utilizando aqui com vocês. Depois de fazer essa marcação retangular, você vai retirar essa parte que tá sendo recortada, tá bom? Usa a garrafa que você tiver aí da sua preferência, tá, gente? Pode ser garrafinha de leite de coco, a garrafinha pequena que você tiver. O interessante é que a medida que você faça aí dê pra você colocar os dedos, tá bom? Dentro. Bom, eu utilizei também esse pedaço de madeira aqui que eu encontrei também no lixo. É de um... Tinha um guarda-roupa, eu achei de madeira velha, eu pintei de branco e peguei aqui, fiz tipo uma prateleira. Passei aqui uma fita crepe só pra fazer uma reta, gente. E com o lápis eu fui traçando uma linha. Depois que a gente traçar essa linha, você já pode retirar aí a fita crepe, tá? Aí o que que eu fiz? Tracei a linha e fiz vários... Várias bolinhas pra fazer a marcação de onde eu vou parafusar as tampinhas. Eu estou utilizando quatro garrafinhas, então eu fiz quatro marcações. Bom, o que que eu fiz? Peguei o parafusinho pequeno e fui nas bolinhas marcadas e já fiz um furinho pra facilitar na hora de parafusar as tampas, tá? Aí você vai retirar as tampinhas de todas as garrafinhas que você estiver utilizando e vai parafusar todas as tampinhas aqui na madeira que você vai usar. É... Pode utilizar a madeira que você tiver aí, tá, gente? É indiferente, vocês vão ver. Bom, aí é só colocar as garrafinhas num lugar, vai colocando e deixa a abertura delas toda pro mesmo lado, tá? Todas elas pro mesmo lado. E eu vou vir aqui agora pra mostrar pra vocês o resultado final. Que top, gente! E olha esse resultado final que legal, gente! Super fácil de fazer e dá pra organizar tudo que você tiver aí de pequenininho. Eu aqui botei parafuso, essas coisas, porque é o que eu mais utilizo e sempre a gente tá perdendo. Espero que vocês tenham gostado. Já conta aqui pra mim nos comentários de onde você está nos assistindo pra eu saber até onde essa dica chegou, tá bom, gente? Conta aqui, hein? De onde você me assiste. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e espero muito que você tenha gostado dessa dica. É super bacana, super fácil e super baratinho. Viu aí, pessoal? Como é super fácil organizar o seu cantinho, seja ele qual for. Se você trabalha com costura, você pode estar colocando agulha, carretelzinho pequeno de linha, pode estar organizando o seu escritório, pode estar organizando a sua oficina. Super prática e fácil que você tenha a parte de cima da prateleira e na parte de baixo dessa funcionalidade. Gostou? Já senta o dedo aí no joinha e compartilha com geral pra estar ajudando a gente aqui no canal, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.